Sou caipira, pira, fora nossa, Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmão, irmã, amigo e amiga, continuamos refletindo sobre Nossa Senhora nessa novena tão abençoada, nessa novena tão linda de Nossa Senhora Aparecida. No dia de hoje, a vida pública de Jesus, a vida pública de Jesus e Nossa Senhora. Oração à Nossa Senhora Aparecida Senhora Aparecida, o Brasil é vosso. Rainha do Brasil, abençoai a nossa gente, tende compaixão do vosso povo. Socorrei os pobres, consolai os aflitos, iluminai os que não têm fé. Convertei os pecadores, curai os nossos enfermos, protegei as criancinhas. Lembrai-vos dos nossos parentes e benfeitores. Guiai a mocidade, guardai nossas famílias. Visitai os encarcerados, norteai os navegantes. Ajudai os operários. Orientai o nosso clero, assisti os nossos bispos. Conservai o Santo Pátrio. Defendei a Santa Igreja, esclarecei o nosso governo. Ouvi os que estão presentes, não vos esqueçais dos ausentes. Paz ao nosso povo. Senhora Aparecida, o Brasil vos ama. O Brasil em vós confia. Senhora Aparecida, o Brasil tudo espera de vós. Senhora Aparecida, o Brasil vos aclama. Salve, Rainha. Amém. Agora em silêncio, apresente a Deus a sua intenção para esta novena, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Querido irmão, querida irmã, querido amigo e amiga, hoje, sétimo dia da novena, a vida pública de Jesus e Nossa Senhora é o tema da nossa meditação. Muitas vezes, meditamos sobre a anunciação do anjo, peida e encontro de Jesus no templo, nascimento de Jesus. meditamos sobre Nossa Senhora aos pés da cruz. Meditamos sobre a vida, a visita de Nossa Senhora à sua premisa bela. São momentos ali muito fortes, de exemplo, de fé, de Maria Santíssima. Mas tem algo que me toca muito. O comportamento de Nossa Senhora diante da vida pública de Jesus. Eu gosto de futebol. Quando eu olho para o futebol, um grande jogador é aquele que sabe parar no momento que ele percebe, que ele não consegue mais produzir aquilo que o jogador de futebol, para ser profissional, ele deve ainda produzir. Existem muitos ex-jogadores em atividade. Às vezes, a pessoa não consegue mais jogar futebol, não consegue mais produzir, como um profissional, e não larga a carreira. E, de repente, quando larga a carreira, se perde em vício, um monte de coisa. Por quê? Porque a pessoa não sabe sair do protagonismo. Pensa que ela vai ser o melhor para sempre. Pensa que ela vai ser estrela para sempre. Um dos maiores méritos dos jogadores é quando ele sai, deixa o protagonismo, e vem outro no lugar dele. Ele aceita que o outro agora o sente. Nossa Senhora, ela soube sair do centro das atenções. Nossa Senhora, quando Jesus começa a sua vida pública, Nossa Senhora, ela não começa. Por que você não lembra de mim? Agora, por que você está fora de casa o tempo todo? Agora, por que você não realiza milagres na sua casa? Não. Nossa Senhora, ela ofertou o seu filho. Nossa Senhora, ela ofertou. Nossa Senhora, por mais que ela amava, ela teve clareza que a sua missão não era mais acompanhar fisicamente, mas rezar pelo seu filho. Muitas mães estragam os casamentos dos filhos porque não deixam os filhos aprenderem a ser casados. Existem casos e casos, não quero generalizar, claro que existem exceções, mas não é para uma exceção principalmente para quem cuida de um enfermo, não é para ficar todo dia na casa do seu filho e da sua filha casada. Aqueles que puderem e não morarem juntos na mesma casa, melhor ainda. Pode ter morar próximo, mas veja, você que é mãe, deixe o seu filho crescer. Você que é mãe, você que é casado, a partir de agora a sua família, o seu pai, sua mãe é parente. Família é o esposo, a esposa e os filhos. Aprenda a sair do centro das atenções. Aprenda a sair do centro da vida do seu filho e da sua filha, por mais que seja difícil. E aqui o padre não está dizendo para você aceitar comportamentos errados. Como que dói, pais, como que dói, mães, que ensinaram seus filhos nos valores cristãos, que são pessoas católicas, verem os seus filhos se perdendo. Claro que você não pode ver um filho se perder e dizer assim, não, Deus aceita o livre-arbítrio, cada um faz o que quer, eu vou rezar. Você vê uma pessoa caindo no buraco, você vai querer segurar. Você vai se manifestar, você vai falar. Mas nós precisamos ter essa clarença. A última palavra é da própria pessoa. A última palavra, a liberdade e a decisão final é de cada um de nós. Se a pessoa quiser se perder, se a pessoa quiser fazer algo que é errado, ninguém consegue colocar uma corrente, amarrar na cama ou na perna da mesa da casa. eduque, dialogue, ensine com clareza, mas ninguém consegue dominar, ter qualquer total controle sobre a decisão dos filhos. Por isso, querido irmão, querida irmã, não se culpe, não passe a sua vida toda sofrendo porque um filho, uma filha ou alguém da sua família não vive como nós queremos. faça a sua parte, reze, corrija, sem dúvida nenhuma, mas ame. Vai chegar um momento da vida que essa pessoa ela vai cair por lado que ela se sentir mais amada. Ela vai ser puxada por lado que ela se sentir mais amada. Esse momento ela vai lembrar o pai e a mãe que teve. E muitas vezes acontece de filhos rezando pelos seus pais. Reze pelo seu pai, reze pela sua mãe, converse, mas respeite, respeite, respeite é não obrigue ninguém a fazer o que é certo. Corrija, dialogue, mas muitas vezes a força em vez de uma mudança e uma transformação vai criar repulsa. Nossa Senhora teve essa sabedoria de sair do cenário, sair do centro no momento que ela percebeu que é o momento dela rezar e agir de uma forma diferente. Irmão e irmã, que nós tenhamos a sabedoria de Nossa Senhora a rezarmos sem impor as pessoas que nós amamos. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Muito obrigado a você que reza conosco, conte com as nossas orações e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. De Sonho e de Pó O destino de um só Feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo É de laço e de norte de beira o giló dessa vida cumprida a sol Sou caipira pira por a nossa senhora de aparecida ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida Sou caipira pira por a nossa senhora de aparecida Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe solidão Meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras Descasei Descasei Joguei Investi Desisti Se há sorte Eu não sei Nunca vi Sou caipira pira por a nossa senhora de aparecida Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida Sou caipira pira por a nossa senhora de aparecida Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida Uh! 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 Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir de Romaria E prece Paz Nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira Pira 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 Pora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida Sou caipira Pira Pora Nossa Senhora de Aparecida Pira Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida Sou caipira Pira Pora Nossa Senhora de Aparecida Eu 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 Amém.